Ei, 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 olha o balanço que eu tenho no kit Seu dinheiro me disse que de todos os seus amigos eu sou, mas está ali que existe Eu agradeço o seu elogio, mas cê não me engana, cê quer cê me achar Amor, eu quero ser solteira, que o pai é cachorros vadios Yamashita 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 Muito prazer, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque você tá errado Bigode fininho, cabelo na régua, de ócleo e na cara, uma draca se mela Poco com o cartão clonado, do pai do boyzinho, que me ataca no instem na frente amarela Cê fala demais, parece frustrado, quer chamar atenção, mas é ignorado Cê pensa em mim, 24 horas do seu dia, fala que me odeia e sei que me admira Eu acho engraçado o seu argumento, cê tenta, cê tenta, mas nunca consegue Cê esquece que eu te ajudei no começo, então cala sua boca, mano, você me chega Chega, 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 chega de fala de treta Eu tenho as verdades dentro da gaveta, mas eu vou ficar quieto pra não sujar a imagem Não guardo nem mágoa, eu quero que se foda Baby, olha o balanço que eu tenho no kit Você mesmo me disse que de todos os seus amigos eu sou, mas está ali que existe Eu agradeço o seu elogio, mas cê não me engana, cê quer ser minha cháura Bitch, eu não namoro, quero ser solteira, que o pai é cachorro, as vadias, já sabe Que eu quebrei a minha cama, meu quarto é um bordel, fazendo minha grana Pra casar de papel, se me olhar torto, quero que se foda A bitch me olha e fala, gatinha, meu banco tá sempre lotado de grana Até compro os bagulho que antes não tinha É que hoje nós pode fazer o que quiser, por isso esses verme vem baça na minha Peita meu, peita meu, peita meu time, cê fica de cara Eu sou independente, esses buses já sabem, você que é meu fit, mano, só me paga Cabelo na régua, aspirança e mole, ela chega com a planta e já me oferece Não liga pra mim que eu tô com a sua amiga, eu não sou seu boy, be, vê se me esquece Muito prazer, be, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda é que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque cê tá errado Muito prazer, be, eu sou seu ídolo, mais conhecido como Yamashita Eu sou da favela e soube que cê gosta, então cola comigo, eu te mostro umas fitas Primeiro uma história bem longa, mas calma, não faço o diesel, só expõe a verdade O foda é que nem o seu nome eu cito, você já se dói porque cê tá errado Yamashita Yamashita E aí E aí E aí E aí Obrigado.